E se tu soubesse de onde eu vim E se tu soubesse de onde eu vim É o maloca chavoso MC Teodoro MC Vitão R12 Tá ligado E nasce mais, ei E nasce mais um maloqueiro Onde reside os maloqueiros Que mesmo com o desespero Tento sempre sorrir Que de um sorriso verdadeiro Sai um verso conselheiro Que contarei o ditado E pode ser pago sim Mas se conselho fosse bom Não se dava, se vendia Talvez meus versos possam te aconselhar E me trazer retorno Quando eu estouro essa melodia Então meu conselho é bom Junto com ele traz visão Alegria e inspiração Pra te fazer feliz Compor a cada dia E é mais uma do maloca Faz e boa Me deixou importante Quero whisky skunk na blanche O Teodoro vai mandar Daquele jeito ó Daquele jeito ó E hoje eu tô no baile Tô no jet Tô no bolso Cash Ciroc e vários becs Tem pra nós degustar Hoje é com as fãs da quebrada E junto com as paniquetes Tem mais de 17 Então pode encostar E ela joga E ela joga Tana Vai bebo E deram corte Numa bala Da nada Tá mó gata Na brisa só quer se jogar Se é que se ama o gostoso Com a insana Me encanta Com essa raba Mó delícia Sem nadar O dobro se elas estiverem No as ou as desejar O dobro se elas estiverem No as ou as desejar Eu gosto do jeito que elas dançam Eu gosto do jeito que elas transam Seu vagem é em cima da cama Sem medo do mundo acabar Charmosa tão doce Me encanta Seu corpo é um labirinto E na lembrança Na mente ficou sua fragança É florata Gordino E hoje eu tô no baile Tô no jet Tô no bolso Cash Ciroc e vários becs Tem pra nós degustar Nós é o corre Nós é o corre Nós é o corre Nós é o corre na favela Caminhada é digna e honesta Nasiela Nós é o corre Nós é o corre Nós é o corre na favela Caminhada é digna e honesta Porque eu lancei um foguetão Na minha quebrada Os bicos comédia Já ficou na invejada Que eu sou é maloqueiro Vida louca E faço uns progressos E adianta Minha coroa No corre da quebrada Tá ligado como é Diziano dos pilantra E mantendo a minha fé E o bagulho é chapa quente E eu falo oi pra vocês Ó, ó, ó Nós é o corre Nós é o corre Nós é o corre na favela Caminhada é digna e honesta Nasiela Nós é o corre Nós é o corre Nós é o corre na favela Caminhada é digna e honesta E honesta na diela É que a conta tá pampa Dinheiro nós lança e agora Elas querem me ver Já me empurrou Quando eu tava descalço E agora Que essa garota É o que eu quero saber Um novo mundo Desfruto de tudo Pois tudo tem Um na minha mão Mulher, dinheiro Várias propriedades Investimento Que tá esse frão Do corre é só disposição Nós só joga se for pra ganhar Elas querem viver com vilão Quem não quer essa vida de folgar Já tô patrão na situação Comandando o toque do jaguar Ela se faz de soltar Mas nem engana não No final da transa vai lá Quem diria que um dia eu pudesse comprar Mas sou com vários hectares Quem diria que um dia eu pudesse contar Na moeda das mais similares Quem diria que um dia eu pudesse comprar Mas sou com vários hectares Quem diria que um dia eu pudesse contar Na moeda das mais similares Quem diria que o Lucão pudesse contar Da moeda das mais similares Passei na pista de Q3 Logo a primeira vista ela se apaixona Uma mentira eu inventei Faz parte da conquista pra levar pra cama É de chave e bolha sem de traguei Depois eu passei a cana bijamaicana O olhar verde é vermelho E ela faz loucura dizendo que ama Maloca com vida de rei Pois eu vi nessa terra com o dom de brilhar Por quanto tempo eu não sei Mas que seja eterno enquanto durar É ambicioso eu sei Quero tudo que o dinheiro pode comprar Pois o que ele não pode eu tenho Saúde e humildade Eu me sinto bem de estar e eu me sinto bem de forma interior Eu sou abençoado pelo meu senhor Ele me concedeu a luz e me fez nessa terra um grande vencedor Mas só que também nós batalhou Pra chegar onde a gente chegou E da noite pro dia minha vida mudou E foi nós que quiser pra vim gordô Querendo ter tudo que eu tenho Invejando até meu talento Agora te faço uma pergunta Você que se iguala quando eu tava sofrendo Melhor nem vou tirar conclusões Mais que o recalque eu tô correndo disso Melhor desfrutar do meu tempo da vida Com as pontas na pista eu tô de conversível Está mundo bom Tô vivendo Gastando a vontade Banho de Xandão Pra da tia Tô de Maquilaren Indo pro Leblon A 280 na quilometragem Tô na ostentação Isso sim que é vida de verdade Está mundo bom Tô vivendo Gastando a vontade Banho de Xandão Pra da tia Tô de Maquilaren Indo pro Leblon A 280 na quilometragem Tô na ostentação Isso sim que é vida Tá ligado de verdade Ó Sabe bem como é que é Todo jeito que elas gostam De bermuda da ciclone Na favela de XJ A bandida já pega e já pode Fica logo impressionado E nós vale o que nós tem E na garagem a bequim Logo a mil e cem Conta a placa o memo Nessa porra Nós fez o mundão girar A família rua 12 Só os fiel de fechar Nós é o corre noite e dia Nessa porra louca a vida Investi nas maquininhas Tó que o TED todo dia Tó que o TED todo dia Tó que o TED todo dia É só ela o Visa Master explodindo uma jurídica Sabe bem como é que é Todo jeito que elas gostam De bermuda da ciclone Na favela de XJ A bandida já pega e já pode Fica logo impressionado E nós vale o que nós tem E na garagem a bequim Logo a mil e cem Conta a placa o memo Nessa porra Nós fez o mundão girar A família rua 12 Só os fiel de fechar Mas é o corre Tá ligado Na maior humildade Na maior satisfação Tamo junto família É nóis Lucas Paz na gravação Moleque é terrorista E vamos que vamos Daquele jeitão Tê Casado Tô 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 Tô